Música Ei galera, vamos pro lugar gostoso pra gente dançar Reúna todo mundo, todo o nosso povo Essa noite é pra fazer história, pra ficar na memória Fazer a festa como se fosse ano novo Vamos sair pra comemorar qualquer coisa, sei lá Para a cidade, deixar tudo de pernas pro ar Não se preocupe quando a festa acabar Semana que vem, faremos de novo Me junto satisfeito com toda rapaziada Nos largamos na festança mais estranha na cidade Novas emoções aí em qualquer idade Isso tá comprovado, pois eu falo a verdade O ritmo tá aí pra quem quiser aproveitar Tem que ter muito pôlego, muito pique pra aguentar Nossa festa cedo não costuma terminar, pois o DJ é sá Detona, costuma arrebentar Lamento muito o que? Você não vai dançar Lamento muito o que? Você não vai dançar Arruma sua mala, pode ir embora já A festa tá pegando fogo, todo mundo tá dançando E madeira uma barra gostosa na batida de Todo mundo vai dançar Todo mundo vai dançar Todo mundo vai dançar Todo mundo vai dançar Quero, quero muito me alegrar Quero tudo, tenho direito, quero festejar Tudo bem, na festa não se empolgue Tanto a ponto de fazer, nem procuro lugar legal Pois ali não convém O clima tá rolando, todos se encantando Libera a bebida aí, garçom, e a música tocando Solta a imaginação, as gatas a olharem Sinto frio na barriga, alguém eu vou pegar Não quero saber de mais nada A festa tá animada, tá bacana, que barbada Quero curtir com meus amigos da pesada Essa bela noite, DJ, música pra moçada Todo mundo vai dançar Todo mundo vai dançar Todo mundo vai dançar Todo mundo vai dançar Essa é a festa Todo mundo vai dançar Essa é a festa Todo mundo vai dançar Essa é a festa 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 Essa é a festa